Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas, hoje estamos aqui para mais um review da batedeira mundial B28NP Power Prática Duo. Galera, de cara você tem aí uma batedeira com 350 watts de potência e isso te garantirá um melhor resultado em suas receitas, beleza? Você tem nela não só uma, mas sim duas tigelas, uma com 3.6 litros de capacidade e uma com 2.3 litros de capacidade, ou seja, você tem muito mais capacidade possibilitando você fazer receitas em grandes porções, beleza? Você tem nela 3 velocidades mais turbo, então com isso você tem aí um meio de escolher a velocidade ideal, garantindo aí um melhor desempenho para a mistura ou massa que você está trabalhando no momento, beleza? Tem o botão ejetor, onde os batedores se soltam facilmente quando você pressiona o botão. Você tem também aí batedores em aço inox com maior durabilidade e resistência. Aí você me pergunta, Lucas, essa batedeira é boa, devo comprar, vale a pena? Para quem é? Olha, se tu procura uma batedeira de qualidade, de uma marca boa, uma batedeira aí para uso básico intermediário, que não seja uma batedeira aí planetária para bater massas pesadas, tá? Essa batedeira não é o intuito dela. Se você procura aí para fazer suas receitas, seus bolos, coisas aí do dia a dia que você use, e se necessite do uso de uma batedeira, ela vai te atender com certeza, tá? Fora que você tem aí duas tigelas, então você consegue trabalhar com posições maiores, beleza? Então se você se interessou pelo produto, nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa boa como a Amazon Brasil, que é parceira aqui do nosso canal. Então no primeiro link da descrição, vamos deixar o link direto lá da Amazon, onde você pode estar entrando, conferindo mais detalhes e quem sabe adquirindo a sua, tá ok? Desde já, Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção, deixa o like para fortalecer, sua inscrição para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau!